Oi meus amores, tudo bem? Hoje eu vim trazer pra vocês uma tiara que tá super em alta, que vocês me pediram muito lá no Instagram e aqui no Youtube também que eu não poderia deixar de trazer. E o acessório de cabeça, ele vai bombar em 2020 também, então você pode apostar. Vem comigo conferir o tutorial, já se inscreve no canal e também deixa seu like. Então pra preparar nossa tiara, nós vamos precisar de uma tiara de veludo. Eu comprei nessas lojinhas de 1,99, ela foi... a partir de 1,99 nessas lojas, ela foi 6 reais, então vocês vão comprar uma mais larga, que são essas que tá usando, lisa, pode ser cinza, pode ser azul marinho, a cor que você preferir. Eu escolhi preta porque eu vi uma preta caríssima com essas pedras e eu falei, eu vou ensinar as meninas a fazerem gastando pouco. Cola araldite, essa é de 10 minutos, porque eu quero que seca mais rápido, você faz a misturinha no pote. Esses materiais aqui eu já tinha em casa, são tipo um acrílico de pérola, aí eu tive uma ideia de pegar um chatom e colocar aqui no meio. Vocês vão ver que vai ficar legal. Então são 5 desses, é... esses elos de pérola. 5 chatom verde grande, mas você pode fazer da cor que você quiser. Isso aqui tudo que sobrou do meu TCC, gente, eu tô reaproveitando. E de gotinha também. Isso pra fazer a tiara. Então vamos lá fazer a misturinha da cola. Você vai colocar um pouquinho de cada. Não reparem o meu pote, que ele é justamente pra isso. Pra fazer bagunça mesmo. Mesma quantidade que você coloca de uma, você coloca de outra. Pode pegar um palito. E você vai misturar. O que você vai fazer aqui? Deixa a tiara em pé e vê o ponto onde é o meio. Que nós vamos colar o primeiro chatom. Lembra que tem que ser no meio certinho pra ficar bonita a tiara, tá meninas? Agora, a gente vai pegar esse elozinho de pérola e vamos colocar aqui. Então a gente tem que passar cola. Muito cuidado com essa cola, porque ela é danada. Eu gosto de pressionar um pouquinho essa cola aqui pra pegar, fixar bem. Feito isso, o que a gente vai fazer? Dar um espaço aqui e repetir. Vou fazer dois pra esse lado e dois pra esse lado. Tá bom? Lembrando pra deixar um espaço pra gente decorar depois. Essa cola, ela seca rápido, tá meninas? Então às vezes você pode comprar de 60 minutos. Que ela demora um pouco mais pra secar. Se você tiver um pouco insegura, pode comprar dela. Feito isso, olha que linda que ela tá ficando. Nós vamos colocar detalhe em volta. Você pode finalizar a tiara. Aqui, ou então, você pode decorar ela mais, que é o que eu vou fazer pra te dar uma outra opção. Colei duas gotinhas aqui. Vou fazer o mesmo aqui, pra finalizar. Agora é só esperar secar e sua tiara tá pronta. Bom, então esse foi o resultado da tiara. Espero que vocês tenham gostado. Vou trazer mais modelos pra vocês. Se você quiser que eu traga um modelo específico, deixa aqui nos comentários que eu farei pra você. Tá bom? E me siga também nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Por lá a gente fica mais pertinho, a gente conversa mais. Tá bom? Muito obrigada. Até o próximo vídeo.